Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e confesso que melhorou bastante para mim diminuir o tamanho dos episódios cara tava demais tava demais mesmo tá dando até o episódio tá rendendo até mais a o que se fazer no episódio 7000 calorias e que que eu tava fazendo mesmo que eu tava eu tava atrás de nabo né eu preciso de só mais dois ciclos garantido eu acho que já deu já deu porque eles todos estão satisfeitos moral como é que tá moral 6 de 8 Ricardo Oliveira ele não tá comendo no 6 de 12 6 de 8 6 de 8 7 de 4 estranho como é que tá aqui a parte da moral e acho que nesse episódio aqui eu vou movimentar essa água toda para cá para gente iniciar o nosso processo de resfriamento dessa água como a gente achou uma fumarola de gás natural cedo vai fazer toda a diferença do mundo toda a diferença do mundo essa fumarola vai dar um pouquinho de trabalho no início o que a gente vai ter que trabalhar aqui e duas maneiras diferentes eu vou entrar por aqui até onde vai essa água poluída eu não consigo ver já tem ovo de pacu ali o que que eu tô pesquisando tá modulação térmica para fechar aqui né o vulcão eu já tenho quase já cada espelhido ali do vulcão então ele gera 822 quilos pelo visto de ferro vai fazer muita diferença na hora que ele terminar de espelir tudo ali que ele entrar em dormência é uma guarda uma guarda a resfriar esse ferro aí talvez eu nem respire esse ferro eu use ele quente mesmo como é que usar ele quente para construir assim que é construído já já toma já uma paulada já ele entra aqui aqui ele consegue entrar será que ele consegue entrar para escavar aqui e manda essa água para lá eu espero que sim e acumular já de oxicarbona aqui ó as duas mil calorias eu já chamar sementes né esse é o problema aqui por lá não é nem se a comida vai dar o problema que eu não tenho semente suficiente e eu preciso mesmo e atrás de mais comida aqui ó aqui e que vai cair sozinho não vai dar para chegar lá não mas só abrir aqui e aí chega ok eu tenho um responsável pela agricultura e é o Jonathan o subchefe ok tudo certo o estresse começou a baixar ainda não né beleza fez modulação térmica volta aqui para o decorre separativo que era aquele último bloco ali e não fez modulação térmica Ué Ah tá aqui a saígnea segurar isso aqui para lá E aí E aí E aí E aí Ok aqui eu continuo fazendo a parte aqui da organização e depois que eu tiver estabilizado eu começo a de fato a organizar a base a zero calorias o ciclo 15 90 por cento chama mais um quatro de Atlético cinco de agricultura seis de força 5 pecuária pecuária vai ser interessante ele não cava 5 de agricultura e quatro de Atlético mas não e constrói a arte que agricultura pecuária e arte é algo que vai ser você mesmo a ver quem vai ser o Hugo e deu escrito aqui o Matheus Oriol Deus Oriol seja muito bem-vindo Matheus e você tá sem cama né fazer o que é a vida começar a providenciar um quarto aqui para você e você vai entrar como peão também e por enquanto cientista tá bom e já pode fazer as pesquisas e agora você vai off se pode pegar um pouquinho mais de peso aí que você é em braço de lá nem e certo aqui deu 96 blocos exatamente 96 blocos é um layout aí quem quiser copiar depois para planta do frio para fruto de seda tá exatamente 96 blocos para usar com fertilizante e já dá uma segurada nessa temperatura aí sai daí eu ai não acredito mano não acredito como ela conseguiu meu tomou quanto de dano nessa brincadeira vixi Maria 25 vai ter que deitar Thiago Marcial 1.600 calorias ninguém morrendo de fome ainda bastante comida ainda vai começar a sair a primeira remessa de flor de seda conforme o esperado décimo sexto ciclo o que eu vou saber se eu vou conseguir abrir aqui o que é que tá meu agricultor 39 por cento demora né como demora para morar ou moral não estresse já tá baixando 11 de 8 9 de 4 11 de 12 é ele exige 12 porque ele chegou a cientista né e esse vagalumei querendo comer não é não comeu ó o meu satisfeito já da mãe a deu conseguiu abrir ali isso é muito bom e eu tô com escassez de comida ok aqui um ali quem ficou preso e eu tô com escassez de cama eu tô com escassez de cama é opel é Hum, aqui eu não posso cavar, tá doido? Jogar essa água na base Tá, e agora eu preciso limpar aqui Eu vou dar uma acelerada aqui Pra limpar essa parte aqui Mas se der o aviso de morrendo de fome Eu paro, deixa eu dar um K9 aqui Pra eu liberar essa água Vamos lá Bom, então eu vou ter que dar uma parada aqui no processo Porque Eu tô com 7 mil calorias Mas chegou um duplicante Mas eu preciso passar o... Por que que eu dei pausa? Vamos ver o que chegou aqui de bom Atlético 4, hemofobia Nossa, 8 de manuseio Ah, Atila, meu amigo Ah, Atila, meu amigo Você chegou na melhor hora possível Só que você vai ser o... Vinicius HD Olha os nick dos caras Vinicius HD Seja muito bem visto Vinicius HD, você é nosso mecânico Tá impresso Tá impresso Propriedades Engenheiro geral Vinicius HD Ok Eu tive que dar uma parada aqui no processo Porque Vai começar A pegar semente aqui de outras coisas E eu preciso A água suba um pouco mais agora E já preparar aqui As luminárias São... São... Eu tenho 8 duplicantes Eu não lembro Quanto são É... Para filtro grelhado Oito duplicantes São 4, né? Não lembro São 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá Vou focar primeiro Nessa parte que estou limpando Aqui embaixo Eu já poderia providenciar Já uma... Era uma plantação de pimenta Coquinho já Aproveitar esse calor Que vai vir daqui Será que isso aqui Tá bloqueando Meu... Meu vulcão Eu acho que não Acho que não bloqueia não Acho que isso aí derrete depois Mil e poucas calorias Vou fazer um assassinato Aqui Posso cancelar o ataque No vagalume Aí o vagalume pode ficar Vivo Quando tiver um ovo de mucura Tá tranquilo Faltou atacar, né? Faltou atacar, né? Muita comida Essa água aqui Eu tenho que derrubar também Ela Vim pra cá Essa água 18 mil calorias Tá Agora eu já posso Melhorar minha moral Muito agora Esse bloco aqui Eu acho que se eu fizer assim 5 de altura Acho que eu consigo Um rendimento melhor aqui dentro 24 de decoração Então já tá valendo Já Já tá valendo Só abrir aqui Que já tá valendo Já como restaurante Tô de bola Minhas novas 8 duplicantes 22 mil calorias Por enquanto eu não tô preocupado Com decoração Os peixes ali também Pra dar uma comidinha boa Ovo de pacu também Tranquilo de comida Colocar aqui também Caso achar cogumelo Já põe pra fazer também E dá pra fazer fruto recheado também Já faz Pronto Não tem miséria não Por isso que eles terminam de limpar aqui Pois prefere ir pulando pela escada Do que correr por cima 13 Deixa eu ver aqui Tá Finaliza aqui pra fechar meu refeitório No restaurante Na verdade eu quero colocar isso aqui Assim 1 1 2 3 É Meio estranho isso aqui Não vou deixar normal mesmo Gostei muito do resultado Deixa eu ver se fechou o bônus Tô de bola Restaurante 2 4 6 8 Duplicantes Mais 8 Mais 8 aqui Dá 16 Mais 8 aqui dá 16 Ok Caramba que demora pra limpar aqui embaixo Agora sim Agora sim Agora eu gostei da movimentação Achei pouca semente de flor de seda Achei pouca semente de flor de seda Poderia plantar ela dentro Pra aumentar a decoração Poderia Poderia pegar isso aqui Por exemplo Ter plantado Dá mais 26 de decoração Já valeria Já como Como restaurante Mas sei lá Achei Bem inútil Filtro e banheiro Né Banheiro eu já tenho Destilação Ok Depois a gente passa pro 280 de cobre Aqui eu só vou saber depois que eu abri Já já A alga aqui já começou a virar Terra já E ela vai virar areia depois Tá água poluída já ali Vamos passar Já colocar uma torneirinha aqui Aspejar essa água poluída Pega aqui A gente tá pisando na água Água poluída Prioridade 9 Mesmo Com germes Não tem problema Desodorizador aqui Que já tá começando a juntar O oxigênio poluído Desodorizador aqui Só pra Pra garantir que nunca é demais 4 mil calorias Quanto falta aqui pra sair essa flor de seda Falta pouco Mas mesmo assim Não tá legal ainda Escada Desce aqui Eu abro aqui Caramba Os caras não conseguem limpar aqui embaixo Tô indo tão rápido Que eu mal produzi dióxido de carbono Vou trabalhar com essa parte aqui embaixo Pelo menos por enquanto Vou abrir aqui assim Se eu conseguir escavar aqui Tá bom Mais um desodorizador Mais um desodorizador Caramba Cadê minhas sementes de flor de seda Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Faltou na pesquisa ali Um aperfeiçoamento É o próximo Por enquanto aqui Eu vou ter que deixar meio que bagunçado Vou até o leito ali Vou abrir pra cá Por enquanto aqui Eu vou trabalhar assim Eu não vou usar o limo Vou trazer ele pra cá também E aqui Como vai descer tudo Eu faço uma escada em linha reta aqui Posso remover esses dois lados 11 mil calorias 11 mil calorias Bom, acho que já deu mais que o tempo do episódio A gente continua no próximo episódio Então Vou iniciar já o processo de resfriamento da água E movimentar essa água pra cá Assim que você terminar de limpar isso aqui A gente se vê no próximo episódio Então Eu tenho 15 mil calorias Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí